Lá vem a carreta Desburacada, que agonia Cantando esta linda melodia Ninguém é mais feliz Do que o compadre malaguia Cantando dia e noite, noite e dia A lua lá no céu até parece invejar Ouvindo malaguia se encantar Onde passa a carreta do compadre malaguia Deixa um rastro de saudade e de alegria Em cada povoado ele deixa o coração E vai sempre cantando esta canção Oh, 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 oh